Olá, aqui é o padre Jaime Carlos Patias, missionário da Consolata. Estou a serviço das Pontifícias Obras Missionárias e tenho um recado, uma motivação a fazer a todos os participantes do Retiro de Espiritualidade Missionária, que vai acontecer no dia 24 de julho, no centro, na Casa de Retiro Coração de Jesus. E esse retiro é promovido pela Paróquia Coração de Jesus, em comunhão com outras cinco paróquias, na Diocese de São José dos Campos. A todos os que irão participar desse retiro, eu tenho o seguinte a dizer, conhecer Jesus Jesus é o melhor que ocorreu na minha vida. Poder encontrá-lo é também um grande presente e torná-lo conhecido com a minha palavra, com o meu testemunho, é uma grande alegria. Então a todos que vão participar desse retiro, abram o coração para esse Jesus, busquem encontrá-lo e, sobretudo, como missionários e missionárias, procurem anunciá-lo, comunicá-lo com o testemunho, com a palavra, com a vida. Então eu deixo um grande abraço e a bênção de Deus a todos vocês e agradeço desde já a colaboração dos paróquios, dessas paróquias que motivaram a participação de todos nesse retiro e das equipes missionárias que organizaram. Que Deus abençoe e até breve, no dia 24 de julho, lá na Casa de Retiro Sagrado Coração de Jesus. Música Música